Eu tive um namorado que me bateu e foi a primeira e a única vez que ele me encostou a mão porque logo em seguida a gente terminou o relacionamento. Eu conheci uma amiga minha, que o marido dela era usuário de drogas, então ele obrigava ela a se prostituir. Existem muitos casos de mulheres que são violentadas em casa, até pelo próprio marido e ninguém denuncia com medo. No início do mês de outubro, Nova Friburgo registrou os primeiros casos de feminicídio. O assassinato brutal de Alessandra Vaz e Daniela Mouzinho traz à tona o debate sobre violência contra a mulher. Ao meu lado, Luciana Silva, coordenadora do Centro de Referência Especializado à Mulher. Luciana, primeiramente, muito obrigado pela sua participação e gostaria que você falasse um pouquinho desse caso que chocou a cidade. Bom, primeiramente eu agradeço a equipe A Voz da Serra por esse convite de a gente estar podendo fazer essa entrevista com vocês. O que nós podemos dizer é que nós, enquanto CREM, enquanto Centro de Referência da Mulher, a partir do momento que nós ficamos sabendo do ocorrido, que foi através do Tecle Mulher, através da nossa amiga Laura Muri, que entrou em contato com a gente, entramos em contato com o hospital, entramos em contato com a equipe da Secretaria de Saúde para saber se as duas mulheres já estavam sendo realmente atendidas pelo hospital e que teve esse final trágico. Há quanto tempo que existe o CREM aqui em Nova Friburgo e quantas mulheres vocês já atenderam até então? O CREM existe desde 2006. Nós temos todas as mulheres que passaram pelo CREM para atendimento relacionado à violência doméstica. Todas as mulheres registradas hoje somam um número de 3 mil mulheres. De todas essas mulheres, todo mundo sabe que a maioria não registra, a maioria não busca ajuda, a maioria tem vergonha de se expor. Ela sofria demais com aquilo e ela não conseguia conversar, ela não desabafava com ninguém. Então, na verdade, o número, nós temos um atendimento de 3 mil mulheres desde 2006, temos, é um número alto, é, porém relativamente baixo pela estatística, porque realmente esse número de violência é muito maior. Onde fica o CREM? Ele fica no centro da cidade, naquela rodoviária antiga, ao lado da prefeitura, atrás da defesa civil, o vidro é escuro, lá dentro só trabalhamos mulheres lá dentro, é super protegido, super sigiloso, tá? Então, assim, as mulheres podem ir lá e às vezes perguntar, esclarecer uma dúvida, conversarem sobre, porque às vezes elas estão na dúvida se elas não estão bem na relação e elas não conseguem entender se estão sofrendo, se estão sofrendo algum tipo de violência ou não. Se essa pessoa não te respeita, né, sempre debate com você, quer que ele faça tudo aquilo que ele acha que é bom pra você, a partir daí já se torna uma coisa possível, então é bom ficar de olho. É um ato de coragem quando a mulher, ela resolve denunciar, porque até ela denunciar, na cabeça dela tem todo um processo de pensamento que demora, né, a assimilar isso. Se até o ato dela denunciar, o ato dela buscar ajuda, essa mulher já tá sofrendo há muito tempo. Nós estamos lá exatamente pra poder ajudar, esclarecer, fazer com que elas possam entender o que que está acontecendo na relação delas, o que que elas podem permitir, o que que elas não devem permitir jamais. Hoje nós temos na cidade a DEAN, nem todas as cidades tem DEAN, vocês sabem disso. Nós temos uma equipe de guardiões da vida na polícia militar, eles atuam em cima da medida protetiva, né, e nós temos o Centro de Referência da Mulher para esse atendimento especializado a mulher. São atendimentos diferenciados, porém voltados para a mulher. Muitas vezes a mulher, ela primeiramente, ela vai até a DEAN. Esse primeiro atendimento, seja lá onde for feito, ele tem que ser feito com muito zelo com essas mulheres, porque é a partir desse primeiro atendimento que nós vamos saber se elas vão dar continuidade ou não. Pra elas resolverem falar a primeira vez é muito difícil, ela já tá sofrendo há tempos com aquilo ali e naquele momento que ela tem que falar, ela sofre mais ainda, porque ela tem que fazer com aquilo tudo bem à tona. Aí a DEAN, ela encaminha pra nós do CREM. Às vezes a mulher, ela já está sofrendo tanto, ela já expôs tanto a vida dela ali, que muitas não querem expor novamente em outro lugar. Aí surge aquela situação, poxa, eu já falei tudo aqui, eu vou ter que falar tudo aqui de novo. Então elas passam por esse processo que é desgastante, magoa cada vez mais ter que tocar no assunto. Então, por isso existe a diferença de dados. Nem todas que vão à DEAN chegam até a gente no CREM. Assim como nem todas que vão primeiro ao CREM, e nós precisamos que elas passem pela DEAN pra poder fazer o pedido de medida protetiva, pra poder fazer, oficializar de fato a denúncia, muitas vezes pode acontecer de elas passarem pelo CREM e não irem até a DEAN pra concretizar essa denúncia. E depois, posteriormente, elas têm que voltar pro centro de referência pra que elas possam ser acompanhadas realmente com uma equipe técnica, com a psicóloga, com a advogada, com assistente social. Quando nós fazemos o primeiro atendimento no centro de referência da mulher, e que nós percebemos a necessidade que elas precisam ir até a DEAN, e muitas vezes a necessidade da mulher, às vezes ela tá impossibilitada de andar de alguma forma, ou tá com uma criança de colo, e a gente faz um pedido de um carro, a disponibilidade de um carro dentro da Secretaria de Assistência Social, pra que nós possamos colocar essa mulher dentro do carro e conduzi-la até a delegacia. O que a mulher, vítima de algum tipo de violência, de abuso, ela encontra no TEN que segurança, o CREM, pode dar a essa mulher na parte de atendimento? Infelizmente, hoje, a maioria acha que violência doméstica é somente quando é violência física, né? Mas muitas mulheres, elas chegam lá insatisfeitas, sem entender, elas amam aquele marido, elas amam aquele companheiro, mas eles estão discutindo todos os dias, e cada vez mais aquela discussão, ela tá cada vez mais agressiva, com palavras, né? Aquela violência psicológica. Ele não bate, mas ele xinga, ele ofende, ele compara, ele proíbe aquela mulher de ir na casa da mãe, no pai, ele proíbe aquela mulher de usar determinada roupa. Sempre tem, né? Os homens se dão assim por machão, né? Dominar as mulheres, né? Onde você tá, o que você tá fazendo. Você não pode ter amizade com as outras, fica assim meio, tem que ficar fechada só com aquele relacionamento. Nós sabemos que nós não vivemos um conto de fadas, e nem tudo são flores. Todo casal normal, ele sorri junto, ele chora junto, ele discute junto. Existem os desacordos, tem que haver o respeito entre os dois. Eu acho que é fundamental a mulher se sentir bem no relacionamento, e se sentir com pleno respeito, né? Quando só uma pessoa na relação, ela tem que ceder e ela tem que se tornar omissa a qualquer discussão, a qualquer desentendimento, já é uma violência. E nós precisamos ficar atentas aos sinais que nos são dados todos os dias. Quando uma mulher, na frente do companheiro dela, ela tem que ser uma pessoa. E fora desse companheiro dela, no trabalho, na rua, ela é mais solta, ela é outra pessoa, ali a gente já percebe, ela precisa perceber que já tem alguma coisa errada. Muitas vezes, o agressor, que não é agressão física, né? Às vezes é uma agressão mais leve, mas é uma agressão, muitas vezes ele nem percebe que ele é um agressor. Então ele precisa ter esse alerta também. Entra onde? O CREM, o Centro de Referência da Mulher, para conversar com essa mulher, né? Para poder guiar ela nessa conversa, nesse entendimento. E muitas vezes existem hoje a Secretaria de Política sobre Drogas, que faz um tratamento, um acompanhamento também com os homens agressores, né? A partir do momento que existe uma medida protetiva contra eles, porque senão não tem como saber. Então ela já tinha perdido até dois filhos por fato dele chegar drogado, espancava, batia nela. A gente vê muito nas redes sociais comentários de tipo, ah, virou moda esse tipo de violência. Não, sempre existiu. Nós é que estamos dando mais ênfase para que justamente não ocorra esse tipo de violência. Exatamente. Eu, particularmente, quando fala-se assim, o número de violência diminuiu ou o número de violência vem aumentando. Isso aí é uma estatística muito complicada. Por quê? Muitas vezes o número de violência diminuiu porque não está tendo mais tanta violência quanto antes ou porque as mulheres estão ficando mais omissas e não estão contando o que está acontecendo com a vida delas. O número de violência ele vem aumentando gradativamente. Por quê? Porque realmente vem aumentando cada vez mais ou as mulheres estão cada vez mais tendo coragem, um empoderamento para que elas possam ir e fazer a denúncia, haja o que houver depois. Geralmente, é o que falam, né? O que passa da polícia, enfim. A mulher, ela tem que fazer a própria denúncia. Só que nem sempre a mulher consegue fazer essa denúncia. Ela tem medo. E muitas vezes, nós estamos falando aqui de referente a casal, mas não é só casal. A gente sai na rua, a gente vê como é que os homens ficam e os homens jogam piadas, os homens falam. Muitas vezes é o neto que agride a avó, é o filho que agride a mãe, é aquela briga de vizinho, aquela briga constante que tem do lado da sua casa e que você como vizinho, você não pode ficar omisso a isso. Se os vizinhos também denunciarem, chamarem a polícia, quando você vê que aquela briga está muito calorosa, alguém pedindo socorro, alguém pedindo ajuda, nós temos que nos meter sim. Nós temos que ligar para a polícia, fazer a denúncia porque a qualquer momento pode acontecer uma morte ali. Luciana, eu queria agradecer a sua participação aqui na nossa entrevista, na nossa reportagem e gostaria que você deixasse uma mensagem para as mulheres, justamente falando desse empoderamento e falando da importância de se procurar o CREM ou a DEAN caso haja algum tipo de agressão ou de violência. O que nós temos a dizer para você mulher que está em casa, eu me incluo também, porque existem vários tipos de violência. violência, quem estiver passando por alguma situação no relacionamento que está te deixando triste, está te fazendo sofrer, às vezes a mulher acha que não sofreu a violência, mas ela está na dúvida. Vai ter ali no CREM, nós vamos conversar com você, tudo sigiloso, ninguém vai te ver entrar, ninguém vai te ver sair e nós estamos ali para lhe ajudar. E tentar conversar com alguma amiga, às vezes com um familiar mais próximo, mais velho, que entenda o que está acontecendo. Se a pessoa não for anunciar, falar o que está acontecendo, eles não sabem. A mulher, ela não tem que ser submissa ao homem, a mulher, ela não tem que ser submissa à sua companhia, ao seu companheiro. Vão buscar ajuda para você cortar aí, para a mulher cortar aí esse problema, cortar essa violência antes que isso se agrave muito mais e acabe acontecendo o que aconteceu agora nesses dias e que a gente vê aí todos os dias na televisão. Então é a gente ficar atento mesmo a qualquer sinal de violência, que se inicia normalmente com a violência verbal. E denuncie também esses casos, que eu acho que é importante isso. E a gente ficar atento mesmo. Parça!